Bom, então, dando continuidade aí aos nossos seminários de sistema dinâmico, estudo esse semestre, quem vai falar hoje vai ser o Leandro Afonso, e ele vai falar sobre o problema centro-foco para campos vetoriais analíticos e analíticos por partes. Então, fica à vontade, Leandro. Então, como o Douglas comentou, eu vou falar sobre o problema de centro-foco para campos vetoriais analíticos e analíticos por partes. Na minha apresentação, eu vou tentar dar um panorama mais geral, então, do problema centro-foco, estudado nesses dois casos, analíticos e analíticos por partes. Então, começando, então, para o problema centro-foco para campos vetoriais analíticos, primeiro eu vou dar aqui, né, uma explicação básica para o que seria o problema centro-foco. O problema centro-foco, ele está em distinguir, então, se uma singularidade, ela é um centro, ou seja, se todas as órbitas numa vizinhança ali da minha singularidade são órbitas fechadas, ou se elas espiravam em torno dessa singularidade, sendo, então, um foco. Esse é um problema, né, é um problema planar, e a gente chama essas singularidades que são distinguídas entre esses dois casos de singularidades monodrônicas, né. Então, eu estou trabalhando, então, num sistema planar, onde eu já tenho condições no meu sistema, né, que é o fato de que a singularidade já é uma monodromia, né, que ela já vai ser distinguida entre esses dois casos. No caso de descontínio, é a mesma coisa, né, onde eu trabalho o sistema, em um sistema de flip-off, e aqui, usualmente, a gente trabalha onde a variedade de descontinuidade aqui é essa seção sigma aqui, né, que no caso é o meu eixo X. Uma ferramenta que a gente usa, então, para estudar esse problema é o mapa de primeiro retorno, o que a gente chama de mapa de pãe carreira, né, que é o mapa definido, né, em uma seção sigma aqui, tanto para o caso contínuo como para o caso descontínuo, né. Para o caso contínuo, a gente, né, usa, dado um X aqui nessa minha, nessa minha seção aqui sigma, o mapa de pãe carreira nada mais é, né, o mapa de primeiro retorno, é a primeira vez, né, que a órbita com condição inicial X intercepta novamente esse sigma, né, então, por isso que é chamado mapa de primeiro retorno. Ele, ele, né, ele realmente resolve o meu problema no estudo do centro-foco, porque uma vez que eu tenho que esse mapa de primeiro retorno seja identidade, eu tenho, então, eu teria, então, que p de X seria igual a X, então, uma vizinhança ali da minha singularidade, eu teria que todas as órbitas são fechadas, né. Então, considerando esse mapa de diferença, né, definido pelo mapa de primeiro retorno menos X, e pensando na expansão em série, então, dessa função de diferença aqui, esses coeficientes são chamados de coeficientes de V por 9. O que eu tenho é que se todos os coeficientes, então, de V por 9 forem iguais a zero, eu tenho que o meu mapa de primeiro retorno é identidade, consequentemente, todas as órbitas ali, numa vizinhança da singularidade, são órbitas fechadas, e, portanto, eu tenho um centro. Além disso, né, se um coeficiente de V por 9 for diferente de zero, eu tenho um foco, e eu também posso falar da estabilidade desse foco baseado no sinal do primeiro coeficiente de V por 9 diferente de zero. Então, primeiro eu vou falar aqui, então, do problema do centro foco para a perturbação de um centro não degenerado. Eu coloquei, assim, pelo seguinte motivo, né, eu estou trabalhando, então, em um sistema planar, onde, onde, então, a parte linear do meu sistema é não degenerada, né, então, considerando aqui um caso de monodromia, né, então, no caso analítico, a gente tem monodromia quando eu tenho alfa U menos beta V e beta U mais alfa V, né, que nos outros, o que a gente, que é importante comentar também que, né, para casos analíticos, eu tenho um teorema de Hartmann-Grogman, que, então, me diz sobre o comportamento, né, do meu sistema na vizinhança da singularidade, quando a parte linear, desculpa, a parte real, os alto valores da minha linearização aqui são diferentes de zero. Então, a gente tem que monodromia, então, aqui é nesse caso, onde beta é diferente de zero, porque eu estou num caso de uma perturbação não degenerada. Na verdade, a gente já sabe, né, pelo teorema de Hartmann-Grogman, se alfa aqui for diferente de zero, eu já tenho um foco, né, então, embora isso aqui seja um sistema completo em que a origem seja um caso de monodromia, a gente já sabe, e eu vou prever ali na construção, então, dos meus coeficientes de Lepo 9, que a alfa vai ter que ser diferente de zero para eu ter um foco. Para eu ter um centro, desculpa. Lembrando que, né, a gente está no caso de um centro, de uma perturbação de um centro não degenerado, né, considerando a alfa aqui igual a zero, mas eu poderia ter, existe também um estudo do problema do centro-foco para casos mais degenerados, né, então, onde essa linearização aqui, por exemplo, o determinante foi igual a zero, por exemplo, da parte linear do meu sistema, da matriz que representa a parte linear. Então, a primeira coisa que a gente faz, uma das ferramentas, né, então, para calcular os coeficientes de Lepo 9, é fazer uma mudança polar aqui. Então, considerando o meu sistema anterior, e fazendo uma transformação polar aqui, a gente pode reescrever o nosso sistema assim. E agora, então, fazendo o reescolaramento no tempo aqui, a gente, né, dividindo, então, a minha equação de cima pela equação de baixo, né, então, aqui a gente considera um reescolaramento no tempo, onde agora a variedade temporal vai ser teta, a gente pode reescrever essa equação assim. O que a gente observa aqui, né, que a gente partiu do sistema analítico, consequentemente, então, essa parte de cima, o denominador e o numerador são analíticos, e eu tenho, então, se o denominador aqui for diferente de zero, eu tenho isso aqui, essa função R de Rθ também é analítica. O que a gente observa aqui é que a gente está considerando, então, um sistema não degenerável, então, a gente sabe que beta é diferente de zero, então, a gente tem que ir para um R pequeno, essa parte aqui, então, o denominador também é diferente de zero. Então, para R suficientemente pequeno, a gente garante a analiticidade dessa função R aqui. Além do mais, a gente observa que, né, essas funções, elas dependem de teta, está em função de seno e cosseno. Então, a gente sabe que ela é, essa função R de Rθ, então, é periódica em teta com período 2π. Então, fazendo uma expansão em série, então, dessa função R, a gente, né, pode reescrever aqui, uma expansão em série em R, a gente pode reescrever assim. Aqui, aqui já está calculado, né, então, o primeiro coeficiente vai dar α sobre β, né. Isso vai ser interessante para a gente notar que, realmente, α tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, as funções R casa aqui, elas são periódicas de período 2π, e ela converge, né, para esse R suficientemente pequeno. Então, denotando agora a solução, então, do meu sistema com essas condições iniciais, R igual a R0 e θ igual a θ0, como eu comentei, a ferramenta que a gente usa é para trabalhar com o mapa de primeiro retorno. Então, né, é suficiente eu olhar, né, quando as trajetórias passam ali para a minha seção sigma aqui, que nesse caso é o eixo U. Então, considerando aqui, a gente está considerando θ0 igual a zero. Então, expandindo essa solução aqui em série, a gente obtém, expandindo em R0, a gente obtém essa expressão, onde essas funções W também são funções periódicas de período 2π. E ela é convergente para esse R0, então, suficientemente pequeno, né, que é limitado aqui pelo mesmo R onde a minha função R é analítica. Então, a gente definiu isso aqui como solução, então, do fato de que isso é uma solução, a gente tem que essa curva aqui, ela satisfaz essa EDO. Então, consequentemente, substituindo essa solução aqui na minha equação, eu obtenho essas expressões. O que a gente faz aqui agora é uma comparação entre os termos, os coeficientes de R0, né, então a gente compara o termo que acompanha R0, as potências de R0, do lado direito com o lado esquerdo, e a gente obtém uma fórmula recorrente. O que a gente observa aqui dessa forma recorrente é que uma vez que eu, né, eu resolvo a primeira, por que que é recorrente? Uma vez que eu resolvo a primeira, eu consigo substituir aqui e resolver a segunda equação, né, trata de uma equação aqui diferencial, porém, ela é linear aqui em W2, uma vez que eu tenho a solução W1, e assim por diante, né, ela é linear em W3, uma vez que eu tenho W1 e W2, e etc. A gente resolve, né, se a gente tivesse condições iniciais, dada a condição inicial da minha solução, de que no teta igual a zero, eu tenho que isso aqui é o ponto R0, que, né, que é o ponto que está em sigma, que é na minha seção, a gente obtém as condições iniciais para todos os termos. O que a gente observa aqui é que o primeiro WI, ou, desculpa, o primeiro W, W1 no caso, né, por aquele fato que eu mostrei que o R1 é definido por alfabeto, o W1 de teta é dado por isso. Então, como a gente está querendo estudar as trajetórias que, né, que passam por sigma, a gente está interessado na solução alinhada em 2π. Então, consequentemente, o mapa de primeiro retorno, ele é definido, então, como a imagem dessa solução aplicada no teta igual a 2π, né, que é onde ele retorna novamente para uma exceção sigma. E como eu comentei, esses aqui são os coeficientes dessa expansão, e os coeficientes da função de diferença são chamados coeficientes de G49. O que a gente observa aqui, né, a primeira condição que eu tenho é que a gente sabe que os coeficientes têm que ser zero para eu ter um centro, né. Só observar aqui que etã 1, então, nesse caso, tem que ser zero, consequentemente etã 1 til tem que ser 1, consequentemente eu tenho que etã 1 til é W1 de 2π, né, a gente tem calculado que W1 de 2π aqui é elevado a alfa sobre beta, então, vezes 2π, né. Aqui a gente já tem o fato de que a alfa tem que ser diferente de zero para a primeira condição para eu ter um centro. Então, aqui, esse resultado escrito de forma formal é que eu tenho, então, se todos os coeficientes de EPU9 forem iguais a zero, a gente tem o centro, se somente todos os coeficientes forem zero, eu tenho o centro, e além do mais, eu posso falar, então, da estabilidade do foco. Se existe um coeficiente de EPU9, o primeiro coeficiente de EPU9 que forem de zero, ele determina a estabilidade desse centro, sendo um foco estável se a NK for negativo e instável se a NK for positivo. Uma outra ferramenta que a gente usa para, então, trabalhar com esse problema de centro-foco é o teorema de pão encarrilha para o nó. Então, eu estou no problema planar, aqui, nesse caso, eu já escrevi ele aqui, então, onde alfa é igual a zero e beta aqui, fazendo reclamamento, posso considerar beta igual a 1. Então, esse é o meu sistema. E aqui eu estou considerando que o teorema de pão encarrilha para o nó e fala que eu vou ter um centro na origem, se somente se o meu sistema admite integral primeira, dessa forma aqui. Lembrando da definição de integral primeira, uma integral primeira para um sistema é uma integral, no caso vai ser uma função onde as minhas soluções são constantes nessa função. nessa função, né? Então, em outras palavras, é uma integral primeira para o sistema, se satisfaz, então, de x de fio aqui é igual a zero, onde x de fio é definido dessa forma. Então, o que a gente faz aqui é considerar, então, que a gente vai considerar um sistema, né, como eu considerei ali, nesse caso polinomial, e eu vou trabalhar, então, com... Quero saber quais as condições que recaem, então, sobre os meus parâmetros do meu sistema polinomial para que ele tenha uma integral primeira, né? A gente sabe que para que a integral primeira, essa expressão tem que ser identificamente nula, né? Uma vez que eu substituo o meu sistema aqui, então, nessa expressão, eu obtenho condições aqui, eu quero resolver, né, eu quero parâmetros que resolvam a minha equação. Os polinômios que sobram, então, digamos assim, que recaem sobre as condições dos meus parâmetros do meu sistema polinomial são essas condições aqui. Consequentemente, eu quero que isso aqui seja identificamente nula, então, eu quero que esses nis aqui sejam todos nulos. Lembrando que isso são polinomiais nos meus parâmetros do meu sistema inicial. Então, eu já estou recaindo, eu já estou recaindo condições nos parâmetros do meu sistema inicial para que aquilo seja um centro. Esse ideal, eu chamo de ideal real de Baltan, né, que é um ideal que pertence a esse anel aqui. E o que a gente tem, do teorema da base de Hilbert, é que se K é um corpo, a gente tem que todo o ideal é definitamente gerado. Então, consequentemente, eu sei que vai existir um K aqui, né, que gera todos esses polinômios aqui, uma vez que K é um corpo, nesse caso R. E, então, consequentemente, eu posso escrever esse ideal real de Baltan como gerado por K polinômios nos meus parâmetros iniciais. Eu vou definir, então, também o que seria a variedade afim. Variedade afim para o meu sistema, uma variedade afim, então, é definida como esse conjunto aqui, que vai ser o conjunto dos pontos, tal que todas as Fs, né, do meu ideal, digamos, se anulam. E aí, disso a gente tem a definição, né, que a variedade daquele meu ideal real de Baltan dá origem ao que a gente chama de variedade real central. Por que a gente chama de variedade real central? Porque cada ponto que pertence a essa variedade real central, ela tem um sistema correspondente, então, porque isso aqui são os pontos, né, são os meus parâmetros, e ela corresponde ao sistema onde tem o centro, uma vez que um ponto aqui é onde todas as funções desse ideal aqui, elas se anulam, né, se todas essas funções se anulam, consequentemente, a integral primeira, essa expressão aqui, ela é identicamente nula. O que eu gostaria de observar aqui é que, né, embora, né, pareça em teoria que é simples, né, usando os teoremas. Mas, na prática, é tanto o cálculo dos coeficientes de apanópolis, que eu apresentei primeiro, e o cálculo aqui, então, desses ideais aqui, é um cálculo difícil, mesmo para computador. Usualmente, a gente usa software, nesse caso aqui de ideais, de ideais de Baltan aqui, a gente usa decomposição para descobrir quem é que gera esses ideais, a gente usa softwares matemáticos tipo símbolo, que faz essa decomposição, mas é um trabalho difícil. Então, é que o problema do centro-foco, ele não está totalmente resolvido nem para perturbações cúbicas ali, nem para onde aqueles polinômios, os meus parâmetros, sejam cúbicos. Então, é um trabalho difícil, o Murilo, inclusive, comentou sobre a dificuldade aí dessa decomposição, usando esses ideais reais de Baltan para encontrar soluções. Então, é um trabalho difícil. E também o cálculo dos coeficientes de apanópolis, é um trabalho difícil, mesmo computacionalmente, porque, como eu mostrei, ele passa por transformação polar, então, eu estou mexendo com funções trigonométricas, eu também estou trabalhando com soluções de EDO. É natural, como a gente trabalha com coeficiente de GEP9, coeficiente dessa expansão, é natural a gente trabalhar, então, com ciclos limites, ciclos limites que que bifurcam, então, de perturbações, assim, de um centro. Eu mostrei aqui duas ferramentas, uma ferramenta para o cálculo, então, dos coeficientes de GEP9, e outra ferramenta para definir soluções para o meu problema ser um centro. Existem outras, inclusive, mais usuais, que é, por exemplo, passar para a complexificação do meu sistema, e aí trabalhar também, existe um teorema para integral primeiro, nesse caso, e, mas, assim, a dificuldade para o cálculo dos coeficientes de GEP9 é a mesma. Aqui eu vou apresentar os resultados mais recentes sobre bifurcação de ciclos limites, nesses casos, né, o interesse de bifurcação em ciclos limites, ele, ele, né, o estudo, normalmente, ele caminha no sentido de descobrir o número máximo de ciclos limites que eu consigo dar numa perturbação de um centro. Então, eu tenho um centro, eu faço uma perturbação de certo grau, e eu quero saber o número máximo de ciclos limites, né, o que me dá os ciclos limites vem através do do teorema de preparação de Weistraels, nesse caso analítico, e eu tenho o seguinte, né, dado uma perturbação de um centro, né, considerado nesse sistema, o que a gente tem é que, é que, né, o resultado que a gente tem é que se os coeficientes de GEP9, aqui, se existisse um, né, um conjunto de parâmetros aí, um conjunto de valores dos parâmetros, né, da minha perturbação, tal que os 2i mais 1 para i de 1 até k forem iguais a 0, e o próximo, então, for diferente de 0, né, o V2i mais 1 para i igual a 2, igual a k mais 1, for diferente de 0, o determinante aqui da diferencial nesses parâmetros for diferente de 0, então, existe uma vizinhança desse, dessa minha solução, onde eu vou, o meu sistema bifurco e encasque os limites. Aqui, na verdade, aqui estão os números ímpares, porque no caso analítico, né, eu esqueci de comentar, mas no caso analítico, o, os, os, o primeiro coeficiente de GEP9 diferente de 0 é sempre ímpar, então, quando eu tenho um coeficiente de GEP9 ímpar, que ele é 0, o próximo par também é 0, e ele, então, não me ajuda aí na, ele não me ajuda, né, na purificação dos ciclos limites, nesse caso, né, que esse resultado é baseado no teorema de preparação de Weistreitz. Em 2015, o, o Torregrossa e o Liangri publicam um resultado sobre paralisação desses problemas, né, então, se eu tenho uma perturbação de um ciclo limite, de um ciclo limite, desculpa, de um sistema, onde um sistema é um centro, eu tenho essa perturbação, se eu considerar, então, Li de Kj, a parte linear, então, do meu caésimo coeficiente de GEP9, eu tenho que, para eu calcular, então, a parte linear do caésimo coeficiente de GEP9 do meu sistema completamente perturbado, eu preciso simplesmente calcular de cada perturbação e somar, né, então, esse resultado, ele ajudou bastante, então, para saber, então, o número máximo de ciclos limites que eu tenho, né, que me furcam de uma certa perturbação de um grau, né, porque, dessa forma, o primeiro, né, que eu simplifico o meu problema se eu conseguir calcular cada λJ. e, segundo, que eu consigo, então, fazer o computador calcular de forma simultânea, né, ou seja, usando vários cores aí do computador e eu faço o cálculo de forma simultânea aí, né, uma vez que esse problema é paralelizável, o computador consegue trabalhar muito melhor e me dá vários resultados em menos tempo. Além desse resultado, ano passado, o Fernando, junto com a Torre Grossa, publicou uma generalização, então, desse teorema, digamos, uma generalização desse teorema de paralelização, onde ele consegue uma expressão para graus maiores, né, dessa aproximação de T, né, então, grau 2, grau 3. A princípio, isso não ajuda a gente com o coeficiente de Lp9, né, porque o que a gente sabe aqui é que os coeficientes de Lp9, eles bifurcam através aqui da parte linear, né, a gente, consequentemente, a gente quer que a parte linear ali seja para cada coeficiente de Lp9, seja linearmente independente em relação à minha perturbação lambda. Só que o que ele faz, né, é, a partir desse, da generalização que ele usa, ele consegue fazer uma transformação no meu sistema, tal, que eu consiga também mostrar que essas partes de linearização são linearmente independentes, eu consigo outras soluções, consequentemente, eu consigo maximizar essas cotas aí para os ciclos limites, né, então, se a gente denotar por MN o número máximo de ciclos limites que bifurcam da origem, né, dada uma perturbação polinomial de grau N, a gente tem que, em 2012, Gine, ele conjecturou, ele conjecturou, aqui está 2005, desculpa, ele conjecturou que esse número MN, ele é definido por N² mais 3N menos 7, então, ou seja, é um número bem grande para cada grau de perturbação. O resultado publicado ano passado é que aumentou essas cotas, então, para o número de ciclos limites para a perturbação de grau 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são, atualmente, então, essas cotas estão nesses valores aqui, né, porque é interessante a gente observar que para M igual a 5 aqui, isso vai de encontro, então, a conjectura aqui, então, se tiver tudo ok, para grau 5, a gente já, o Fernando já encontrou um sistema onde tem a quantidade máxima de ciclos limites que estão bifurcando ali, né, mas para outros casos aqui, esse número é bem menor do que o conjecturado. Então, vou passar agora para o caso analítico por partes, né, então, existe o estudo também para o caso analítico por partes, onde as perturbações são do tipo centros não degenerados, né, ou seja, a parte ligada no meu sistema é da forma, é da forma um centro não degenerado, né, mas só que para o sistema que é analítico por partes, né, eu vou só falar um pouquinho do sistema de Filipov, que é onde a gente considera esse estudo, né, porque no caso analítico por partes aparece em outros tipos de singularidades, que é, inclusive, o meu resultado quando eles fazem o estudo de singularidades tangenciais, né, que elas são previstas aqui para sistemas de Filipov. Então, para sistemas analíticos por partes, eu estou considerando, então, sistemas definidos, a gente sabe que, considerando uma variedade aqui unidimensional, lembrando que eu estou, é um problema planar, então, aqui eu estou imaginando uma seção unidimensional, eu sei que, né, o sistema de Filipov vai separar esse meu conjunto aqui de R2 em duas partes, que é o sigma mais e o sigma menos, então, o que eu tenho é que eu estou definindo um campo z mais em sigma mais e z menos em sigma menos, né, onde, ali na minha variedade de continuidade, a gente considera a convenção de Filipov para determinar o comportamento das óbitas aí quando elas vão de encontro aí com a variedade de continuidade, né, separando região de costura, região de desviz e região de escada. No nosso caso, para boa definição daquelas integrais primeiras, das integrais primeiras, daqueles mapas de primeiro retorno, a gente tem que, a gente vai trabalhar em uma região de costura, né, então, aqui tem um campo, que é o campo de desligos, né, definido, que vem da convenção de Filipov. Então, aqui tem a singularidade que são previstas, então, no sistema de Filipov, né, que é a singularidade usual, né, que, tipo, que é quando o campo se anula na origem, né, considerando que a singularidade é na origem, onde P também é uma singularidade de seu equilíbrio e também tem, né, em sistemas de Filipov, a gente tem a definição dessas singularidades tangenciais aqui, que chamaram de PI ponto tangencial. E é nesse caso que o meu resultado do Douglas trabalhou o problema do centro-foco, então, e também o problema de ciclicidade. Então, como eu comentei, existem, existe o estudo, né, onde a gente obtém mais, onde, né, na literatura já tem, já é um problema bem estudado, são onde a origem, então, se anula para o campo, né, e onde o meu sistema é uma perturbação de um centro, não degenerada, né, então, consequentemente, eu teria aqui, para o campo de cima, a origem, a origem, a parte lineada da origem é um centro e para o campo de baixo seria a mesma coisa. Nesse caso, existe um desenvolvimento, da mesma forma que eu mostrei, da mesma forma que eu mostrei, então, para o caso analítico, existe esse desenvolvimento para o cálculo dos coeficientes de Leopoldo, né, que passam ou por complexificação e também passa por, normalmente, por uma transformação polar aí para o cálculo desses coeficientes. Aqui eu não vou apresentar, né, porque é uma construção bem parecida com o caso analítico. Então, o resultado do Douglas, ele é um estudo para os coeficientes de Leopoldo 9 para o tipo de singularidade tangencial, né, que a gente, é uma singularidade que eu vou definir aqui logo em seguida, que é uma singularidade tangencial monodrômica, né, que é onde sempre o estudo dos coeficientes de Leopoldo 9, o estudo do problema do centro-foco, ele sempre é o estudo de singularidades monodrônicas. Antes disso, eu vou só relembrar aqui, antes de definir, então, que tipo de singularidade eu estou trabalhando, eu vou relembrar aqui alguns conceitos aqui, né, o primeiro conceito que eu vou relembrar é o conceito de contato, né, então a gente fala que um ponto P, né, é um contato do meu campo com a minha variedade de descontinuidade de descontinuidade, se, né, um contato de multiplicidade K, se todas as derivadas de Li até a ordem K, até a ordem K, menos 1, foram iguais a 0, e a de ordem K foi diferente de 0. Além do mais, a gente pode falar da visibilidade dos contatos se for um contato de multiplicidade par. Então, se for um contato de multiplicidade par, a gente fala que esse contato é visível para o campo Z+, se a derivada de Li de ordem 2K for positiva, e visível para o campo Z-, ali, se for menor do que 0. Caso contrário, esse contato é chamado invisível. Então, aqui eu vou definir minha singularidade, né, como eu falei, a gente está querendo trabalhar uma singularidade tangencial e onde eu tenho monodromia, né, então, a singularidade que eu vou definir, o que a gente chama de singularidade 2K mais 2K menos tangencial monodromica, e ela é definida quando P, a minha singularidade, é um contato de multiplicidade 2K, invisível, ok, e onde eu tenho o mapa de primeiro retorno bem definido, né. Então, essa monodromia, ela acontece nesse caso aqui, né, porque, porque, primeiro, eu quero um contato, eu quero o comportamento das óbitas sejam desse, ou seja, para eu obter, para eu ter uma singularidade que se distingue entre centro e foco, eu quero que o comportamento para Z mais seja assim, Z menos seja assim, além do mais, eu quero que essas óbitas, né, elas concordam de um jeito que o mapa de primeiro retorno é bem definido, então, nesse caso aqui, um exemplo seria a parte de cima, as óbitas, né, giram aqui no sentido anti-horário e na parte de baixo também, né, então, esse mapa de primeiro retorno vem dessa condição. Essa singularidade, ela pode ser traduzida, então, através dessas condições aqui, né, então, dado uma singularidade do tipo 2K mais, 2K menos, a gente tem essas três condições, né, que, primeiro, o campo X mais ou menos de zero, ele é diferente de zero, isso vem do fato de ser uma singularidade tangente, e essas derivadas aqui, até a ordem 2K mais ou menos menos 2, elas são iguais a zero, e a de ordem 2K mais ou menos menos 1 é diferente de zero, isso aqui vem do fato de ser um contato de ordem, um contato de ordem 2K. Essa condição, essa condição 2 aqui, fala sobre o sinal, então, desse produto aqui, e essa condição vem do fato de ser um contato invisível. Por último, essa condição 3 vem do fato, né, de que as óbitas ali, elas têm que concordar de forma que o mapa de primeiro retorno seja bem definido, então eu tenho que o sinal aqui da componente, da primeira componente do meu campo aplicada na singularidade sejam, tenham sinais opostos. Então, nessas condições, o que a gente vai desenvolver é uma forma canônica para o meu sistema com esse tipo de singularidade. Essa forma canônica foi de extrema importância para a gente desenvolver, então, o nosso teorema que diz respeito sobre encontrar esses coeficientes de A para o 9, porque ele simplifica bastante o meu problema e a gente vai ficar bem claro aqui depois que a gente desenvolver essa forma canônica. Então, dessas condições, da condição 1, a gente tem que o campo, a componente X ali do meu campo, ela é diferente de zero e da condição 2, a gente também tem resultado sobre o sinal aqui da derivada de Lide, de ordem 2K. Da condição 3, que a gente sabe que os sinais de X mais aplicada na origem, X menos aplicada na origem, tem sinais opostos, então, esse delta definido como sinal aqui de X mais está bem definido dessa forma. Então, da condição 1, que X mais ou menos é diferente de zero, a gente tem, então, que numa vizinhança da origem, a gente pode escrever X mais ou menos, o módulo X mais ou menos, como mais ou menos delta vezes a componente, a primeira componente do campo. Consequentemente, a gente pode fazer um reesclonamento no tempo, dividindo o meu sistema inicial ali pelo módulo de X mais ou menos, X mais ou menos, o módulo de X mais ou menos XY. Na primeira componente, então, vai ficar bem simplificado, então, eu tenho que a primeira componente desse meu sistema reesclonado. Ele é simplesmente constante aqui e isso é interessante, porque a gente vai ver posteriormente que vai ser, é possível, por exemplo, calcular a componente X de uma solução aqui desse campo. Além do mais, a gente fez esse reesclonamento onde as ópticas ali na vizinhança da singularidade, elas são equivalentes, as ópticas, elas se comportam da mesma forma no meu sistema antes do reesclonamento. Então, eu posso estudar esse novo sistema aqui. Eu vou omitir aqui alguns cálculos, mas a gente também obtém formas simplificadas aqui por essa segunda componente aqui e a minha forma canônica final aqui, ela pode ser escrita dessa forma aqui, onde esses valores a mais e a menos, essas funções f mais, g mais e f menos, g menos são definidos aqui como mostradas, que dependem das componentes iniciais do campo. Então, para a gente passar para os nossos resultados aí, para a construção dos coeficientes de leopenova, a gente vai fazer o uso de algumas definições algébricas aqui. A primeira é sobre polinômios parciais de Bell e polinômios ordinários de Bell, que são definições algébricas. que são dadas, são essas duas definições algébricas, que são dadas para esse somatório e esse produtório, onde esses BIs aqui, eles satisfazem essas duas equações aqui. O que a gente tem é que a gente tem também esse resultado que é uma identidade que é uma forma multinomial que eu consigo escrever então, eu consigo escrever o somatório elevado aqui, então, a uma potência N em função dos polinômios ordinários de Bell. Então, passando agora para o problema do centro-foco, para essa singularidade, a gente vai precisar então dos resultados para, no fim, a gente mostrar o nosso resultado principal, que é a construção então desses coeficientes de LEPO9. O primeiro resultado que a gente tem é sobre a analisidade então dos meus macros de meio retorno. Eu comentei que a ferramenta que a gente usa então para determinar, para trabalhar o problema de centro-foco é trabalhar com o mapa de primeiro retorno, mas como a gente está num caso descontínuo, a gente tem que trabalhar então com esses mapas de meio retorno. É de extrema necessidade então, que esses mapas sejam analíticos para eu ter um resultado então sobre um se somente para o resultado então do problema de centro-foco, uma vez que a gente trabalha com esses coeficientes de LEPO9, que é uma expansão em série do meu mapa de primeiro retorno. Então é importante a analisidade desses mapas de meio retorno. Então esse teorema A ele fala que esses mapas de meio retorno eles são analíticos, além do mais eles são evoluções. Normalmente, como eu comentei, a gente trabalha com esse mapa a gente trabalha com esse mapa de primeiro retorno e que no caso descontínuo vai ser definido então como a composição desses mapas de meio retorno. Então, usualmente o mapa de primeiro retorno é definido como fi menos composto com fi mais ou fi mais composto com fi menos que depende da de como o fluxo se comporta ali se ele gira no sentido horário ou anti-horário. Só que aqui ao invés de a gente trabalhar então com a composição desse mapa a gente vai trabalhar com a função displacement que é a diferença desses dois mapas que de forma análoga vai resolver o meu problema uma vez que se essa função displacement aqui for zero significa que a diferença então desses mapas de meio retorno é nula e consequentemente eu teria um centro caso essa função de displacement seja nula. Então, do teorema A a gente tem a analisidade desse mapa desses mapas de meio retorno então eu posso considerar a expansão em série desses dois mapas além do mais a gente sabe que é uma evolução então a gente sabe que esse coeficiente aqui que acompanha x é menos um consequentemente a função de displacement vai ser definida assim com esses VIs onde esses VIs aqui vai ser a diferença delta vezes a diferença dos meus coeficientes desse mapa de meio retorno. Então, visto que esse dado uma vez que esses VIs forem iguais a zero eu vou ter um centro no meu sistema é natural então a gente considerar esses VIs como os meus coeficientes de A para o 9 então a gente sabe que se todo VI for diferente foi igual a zero a gente tem um centro e se um VI for diferente de zero a gente pode falar a gente sabe que é um foco e a gente fala também da estabilidade desse foco ser um foco acitativamente estável se esse VI se o primeiro coeficiente esse coeficiente VI for menor do que zero instável caso contrário. Então, é natural a gente chamar esse VI para o nosso caso esse caso analítico com essa singularidade 2K mais 2K menos tangência monodrômica de chamar eles de coeficientes de A para o 9 O meu teorema B ele é um resultado que fala sobre é um resultado inclusive é bastante interessante porque ele fala que o primeiro coeficiente de IA para o 9 nesse caso de singularidade 2K mais 2K menos tangência monodrômica é sempre par então o primeiro então se eu tenho que os primeiros coeficientes até uma ordem par se eles forem zero o ímpar seguinte também é igual a zero esse resultado é curioso porque ele contrasta com o caso analítico uma vez que no caso analítico o resultado é contrário a gente tem que o primeiro coeficiente de IA para o 9 diferente de zero é sempre ímpar no nosso caso para esse tipo de singularidade o meu coeficiente de IA para o 9 o primeiro coeficiente de IA para o 9 diferente de zero é sempre par esse resultado aqui a demonstração dele é direta a partir dessa proposição aqui essa proposição diz o seguinte se eu tenho se eu considerar duas involuções tal que FI de zero é igual a Psi de zero e a derivada de ordem de ordem I para I de 1 até uma ordem par 2L se elas forem iguais então a de ordem ímpar seguinte também é igual como a gente trabalha aqui nesses mapas de meio retorno aqui a gente trabalha desculpa os meus coeficientes de IA para o 9 são definidos como a diferença dos coeficientes do mapa de meio retorno e uma vez que os mapas de meio retorno eles são são evoluções quando eu considero as expansões aqui se eu tenho as expansões considerar que os coeficientes de IA para o 9 até ordem I são iguais é igual a zero consequentemente as derivadas até a ordem par da minha do meu mapa de meio retorno são iguais e aí dessa proposição eu tenho K ímpar seguinte vão ser também iguais consequentemente o VI seguinte o VI de ordem ímpar também vai ser igual a zero então esse teorema B é uma demonstração imediata usando essa proposição aqui agora a gente vai passar para o nosso teorema principal que diz respeito aos coeficientes de IA para o 9 na verdade o meu resultado aqui ele fala sobre os coeficientes os coeficientes alfa que é a expansão em séries do meu mapa para as mismas e a gente relembrando novamente que os coeficientes de IA para o 9 são definidos simplesmente por delta vezes a diferença desses alfas então uma vez que eu consigo encontrar esses alfas eu encontro os meus coeficientes de IA para o 9 os VIs esse teorema fala o seguinte esse teorema realmente dá uma forma explícita e recorrente na verdade para eu calcular esses coeficientes de IA para o 9 e a gente tem então que alfa 1 é menos 1 e alfa N é dado de forma recorrente aqui em função dos alfas anteriores aqui o alfa N vai depender dessa função P e esses valores mi mas esses valores mis essa função P ela depende dos alfas anteriores e esses valores mis e por sua vez esses valores mis eles dependem das deligadas dessas funções YJ que são definidas de forma recorrente em função dos meus valores A e das minhas funções FG que são definidas a partir do campo esse resultado parece um pouquinho ele é complexo grande ele depende de duas recorrências mas eles são facilmente implementados na matemática por exemplo então a gente tem um algoritmo implementado que a gente consegue calcular todos os coeficientes de A por 9 obviamente com o limite que o computador tem esse resultado é interessante do ponto de vista computacional porque diferente então do resultado para campos analíticos ele não passa por transformação polar então ele não mexe ele não mexe com funções trigonométricas soluções de DDO então ele é um caso bem direto na literatura já existia o estudo desse tipo de singularidade não tão geral de singularidade tipo dobra-dobra que é o nosso que é equivalente a nossa singularidade para cá igual a 1 onde existia um estudo dos coeficientes de A por 9 na literatura não tinha até onde a gente conhece não existia então uma forma explícita de calcular esses coeficientes e ainda mais as formas para calcular alguns coeficientes de A por 9 elas passavam então por complexificação do sistema fazer uma transformação polar então era uma coisa bem mais trabalhosa aqui a gente tem o nosso algoritmo totalmente implementado que consegue calcular os nossos coeficientes de A por 9 esse algoritmo ele depende do input que é eu falar quem são os meus valores K para eu conseguir realmente calcular o que a gente vai apresentar posteriormente vai ser que a gente também consiga um corolário mas posteriormente eu vou mostrar aqui eu vou mostrar rapidinho ser bem breve como que a gente conseguiu então conseguiu obter esse algoritmo para calcular os coeficientes a nossa estratégia foi considerar essa seção aqui sigma-perp do meu sistema que ela é definida né sigma-perp aqui é essa minha seção transversal aqui é o meu fluxo onde a gente definiu esses mapas mis aqui que ele é definido né dado uma condição inicial aqui x0 ele é definido como a como definido como quando a trajetória intercepta essa seção sigma-perp o que a gente obtém aqui disso então dessa definição é que né como mi-mais foi definida a gente sabe então que mi-mais de x0 vai ser igual a mi-mais de fi-mais de x0 então a gente tem essas duas identidades tanto por campo de cima quanto por baixo o que a gente pode observar também é que fi-mais aqui essa seção como ela foi definida aqui essa seção né digamos uma parte do eixo y a gente sabe que essa fi-mais vai ser a componente então y da solução quando a componente x aqui então vai ser igual a 0 né então a gente vai escrever isso aqui então considerando uma solução do meu sistema né x mais ou menos y mais ou menos aqui é né como a condição inicial em sigma né então a gente está considerando x0 da forma canônica a gente sabe que a componente x do meu campo ela é bem simplificada então consigo encontrar a componente x da solução como eu comentei a gente sabe que a componente x do campo ela é constante então a solução precisa ser dada por isso né como eu comentei a gente sabe que mi mais ou menos de x0 então vai ser a componente y quando x é igual a 0 x é igual a 0 né igualando aqui essa solução igual a 0 no tempo menos mais delta x0 consequentemente f é mais ou menos x0 é definido como y mais ou menos calculado então no tempo menos mais delta de x0 em x0 né então fazendo a expansão aqui desse mapa mi agora é a gente né a gente pode escrever essa expansão assim é mi n que é onde esse mi n aqui então vai ser derivado de ordem n sobre n fatorial né então fazendo algumas manipulações aqui a gente sabe então que mi n mais ou menos é dado por essa expressão aqui né o que a gente faz aqui é que né a gente considerou a derivada aqui de ordem t de y a gente denotou por yi a gente denotou por yi quando né isso aqui é a componente aqui temporal foi igual a zero e x né foi arbitrário aqui e a gente sabe que esses yi elas vão coincidir com a forma mostrada no teorema c né o primeiro o primeiro lema né que eu vou omitir aqui mas é mostrando que aquelas funções yi dadas pelos teoremas elas são definidas realmente como mostradas no teorema c né uma vez que yi é definido como essas derivadas aqui de ordem t da minha da minha componente y do a minha solução o lema 2 fala um resultado sobre esses miis que ele diz que pra esse tipo de um sistema com essa singularidade de 2k mais do sistema distrangencial monodrômica a gente tem que esses miis eles são iguais a zero pra igual a 2k mais ou menos né então passando pra prova desse teorema c a gente tem então que a gente vai trabalhar essa identidade aqui né que eu mostrei ali junto com a figura então dessa identidade aqui a gente considerando a expansão de fio mais ou menos aqui substituindo aqui a gente tem desse lado direito que a gente pode usar o teorema multinomial que eu apresentei que ele é escrito em função dos pronomes ordinários de Bell e né e reescrevendo aqui esse somatório dessa forma o que a gente pode fazer aqui é comparar os termos que acompanham a potência x0i do lado direito e do lado esquerdo então do lado esquerdo a gente tem que o termo que acompanha x0i é o mii certo e do lado direito né fazendo uma análise aqui desses dois somatórios a gente então tem que mii vai ser igual a esse somatório lembrando que aqui j vai começar de 2k porque como eu mostrei né no lema 2 a gente tem que yi para i menor do que 2k é 0 então a gente está considerando i maior ou igual a 2k então para i maior do que 2k a gente obtém essa expressão aqui né então usando algumas propriedades de polinômios de Bell e também primeiramente separando essa soma aqui no primeiro termo né e deixando o somatório dos outros termos e efetuando aqui algumas propriedades de polinômios ordinários de Bell o que a gente consegue é escrever o alfa i menos 2k mais 1 de forma isolada então considerando essa expressão isolando o alfa i menos 2k mais 1 a gente obtém essa expressão então o que a gente observa aqui é o seguinte né a gente tem que i é maior do que 2k consequentemente a gente a gente sabe que o índice aqui desse alfa ele começa de 1 então realmente eu estou encontrando um algoritmo para todos os coeficientes de A para o 9 além disso é importante observar que essa forma realmente está ok ou seja que esse alfa aqui desse lado direito eu tenho a dependência só dos alfas anteriores e de fato eu tenho porque nessa primeira componente aqui o maior alfa que aparece é o i menos 2k e aqui o maior alfa que aparece é quando j é o menor valor consequentemente quando j é igual a 2k mais 1 substituindo aqui eu tenho que o maior alfa que aparece é o i menos 2k então fazendo uma mudança de índice aqui para esse índice começar de 1 a gente obtém a expressão que eu apresentei no teorema então fica aprovado o teorema como eu comentei a gente também tem um corolário a gente viu então que o meu teorema ele me dá uma forma para calcular os coeficientes de A para o 9 de forma recorrente além do mais eu preciso de dar um input para o meu algoritmo que é que é colocar quem é k por exemplo aqui a gente a gente conseguiu mostrar um corolário onde a gente tem k arbitrário e a gente conseguiu calcular então os 4 primeiros coeficientes de Leapol 9 para k arbitrário aqui para simplificar a gente considerou esse k que a gente tirou o sinal dele só para simplificar a forma mas isso aqui é considerar tanto para k k mais e k menos então a gente também fez um estudo de pifurcação um estudo de ciclicidade para o nosso problema o nosso sistema de Filipov com o nosso tipo de singularidade então a gente obteve resultados também a partir então os teoremas que eu vou apresentar foram demonstrados a partir do teorema de preparação de Malgrange que é o teorema equivalente para o sistema de descontínuo sistema de preparação de Baistraz o primeiro resultado o primeiro teorema que envolve ciclicidade então para o meu problema ele fala que se eu tenho uma família um parâmetro como a singularidade de 2k mais 2k menos tangencial monodrômica tal que o V2 de λ e o V4 de λ sejam o segundo e o quarto coeficiente de liga para o 9 e assumindo que existe um λ 0 então um intervalo e tal que o V2 de λ 0 é igual a 0 e o V2 linha de λ 0 seja diferente de 0 e o V4 de λ 0 seja diferente de 0 então existe uma vizinhança j desse i uma vizinhança de λ 0 que está contida nesse i tal que o meu sistema para todo λ ali nessa vizinhança j o meu sistema tem um ciclo limite então aqui eu vou mostrar um exemplo rapidão não sei como é que está o meu tempo mas eu acho que eu estou dentro do tempo então vou mostrar um exemplo rapidinho então eu considerando essa família que é um parâmetro lembrando que eu já estou ela está na forma canônica e aqui além do mais então fica fácil eu perceber que se trata de uma singularidade de 2k mais 2k menos tangencial monodrômica uma vez que ela já está escrita na forma canônica então o que a gente observa aqui calculando usando o nosso algoritmo então o nosso algoritmo a gente consegue calcular o v2 e o v4 eles são dados por essas expressões e a gente sabe então que para λ 0 é igual a esse valor aqui a gente tem que ver λ 0 é 0 a gente tem que ver aqui é dado por esse valor e L que é definido pelo v4 λ 0 é dado por esse valor e a gente sabe que é diferente de 0 aqui então consequentemente usando o teorema D eu tenho um ciclo limite para todo λ nesse caso aqui a nossa vizinhança é para todo λ menor do que esse λ 0 esse λ 0 é definido assim aqui um outro exemplo da mesma forma eu tenho uma família é um parâmetro ela já está escrito na forma canônica então eu sei que se trata de uma singularidade 2k mais 2k menos tangencial monodrômica nesse caso aqui o k mais e o k menos são iguais e eu estou nas condições do meu teorema eu tenho que v2 é dado por isso e v4 é dado por isso então para lâmina 0 igual a 2 a gente tem aqui que v de λ 0 é 0 v2 linha de λ 0 nesse caso é diferente de 0 que é menor do que 0 e v4 também é diferente de 0 e é menor do que 0 então usando o teorema D eu consigo garantir para lâmina menor do que lâmina 0 o meu sistema vai admitir um ciclo limite o teorema E é uma generalização desse caso é um cálculo para n ciclos limites então é uma generalização eu estou considerando agora z λ aqui λ maiúsculo uma família com n parâmetros com a nossa singularidade 2k mais 2k menos nesse caso as condições aqui são as seguintes eu tenho considerando que v2i de λ é o meu 2 iésimo coeficiente de a para o 9 considerando esse vn então os meus coeficientes pares né então se existir um λ 0 agora tal que o vn né como foi definido aqui foi igual a 0 e o determinante da diferencial aqui essa diferencial em relação a λ de vn foi diferente de 0 e o próximo então o próximo vn aqui foi diferente de 0 então vai existir um conjunto aberto w tal que né uma vizinhança aí nessa vizinhança w essa família n parâmetros ela tem n ciclos limites né aqui lembrando que a demonstração desses dois teoremas são baseados né como eu comentei no teorema de preparação do mal grande aqui a gente a gente tem um exemplo né a gente considerou uma família com 5 parâmetros né como eu falei aqui é fácil ver que ela é uma singularidade transição monodrônica uma vez que ela já está escrita na forma canônica nesse caso k aqui é igual a 1 né então fazendo o uso do meu teorema aqui né que calcula os coeficientes de a para o 9 eu consigo encontrar essas soluções aqui então para a λ0 então igual a isso eu consigo mostrar que o v5 de λ0 é identicamente nulo que o determinante é diferente de 0 e o v12 também é diferente de 0 então pelo teorema eu tenho que né nessa vizinhança aqui o sistema admite 5 ciclos limites então antes de finalizar eu só gostaria de comentar né que eu acho que dá para perceber né que a gente considerou só só os ciclos limites que bifurcam ali para a minha família além do mais fazendo uma perturbação aqui como se trata se o sistema descontínuo eu posso fazer uma perturbação aqui dessa forma onde a gente consegue mais um ciclo limite né que a gente chama de pseudo-Hoff é uma focação pseudo-Hoff só que nesse caso né é importante lembrar que a gente tem uma destruição da minha singularidade então para aquele tipo de singularidade o teorema garante então aqueles ciclos limites apresentados mas eu consigo também outra uma um ciclo limite adicional fazendo essa perturbação que nesse caso vai destruir a minha singularidade então é isso essas aqui são as referências algumas sobre a forma canônica os resultados da generalização da paralisação do meu sistema para construir ciclos limites e é isso obrigado obrigado Leandro vamos agradecer o Leandro pessoal alguma alguma dúvida algum comentário alguma questão cara vou fazer pergunta que já deve estar treinado para ela assim você fez o caso analítico né o mundo não é analítico né é e aí como que é desculpa se o campo não for analítico se você não puder garantir a convergência daquela expansão por exemplo ah pois é não é é problemático né porque a do jeito que eu mostrei ali a gente sempre trabalha com a expansão né então se a gente não garantir a analisicidade é bem difícil obter resultados ali se você não tem a analisicidade você só não tem a volta né mas os coisas no caso ali do mapa de meio retorno por exemplo se eu não tivesse a analisicidade dele eu não conseguiria uma não sei somente se para o meu teorema eu conseguiria garantir por exemplo se eu tivesse um coeficiente diferente de zero eu conseguia garantir que era um foco mas eu não obteria que se todos forem zero eu não garantiria o centro por exemplo porque se não for analítico eu poderia ter aí poderia ser um foco mesmo que todos os coeficientes forem zero é mas em termos práticos né como essa volta aí ela é assim é só para fechar o teorema né mas a volta você nunca consegue calcular todos os coeficientes de LAPO 9 a não ser que você tenha alguma simetria algo muito rígido do sistema que te garanta por indução que todos os coeficientes de LAPO 9 são zero mas são casos muito muito específicos muito simétricos e nada nada geral né então essa volta aí é mais só para deixar redondinho o teorema a LAPO 9 você sempre consegue fazer até a ordem de diferenciabilidade do seu sistema e bifurcação de ciclo limite etc também continua vale o que você consegue sempre é achar essas cotas né exatamente Marco Marco Antônio você levantou a mão aí você está eu tenho duas questões a dizer a primeira delas eu não vi uma conexão entre o resultado do Torregrossa com as coisas que você com os resultados que você obteve eu não senti assim nenhuma conexão entre eles e a outra deixa eu dizer a outra é o seguinte eu estudei muito esse problema do eu estava na França e era moda eu peguei o final disso e e os problemas que finais que ficaram pendentes ainda tem né mas foi alguns problemas foram resolvidos pelo Zoladec que os problemas que ficaram pendentes desaguaram na correlação entre o problema centro-foco com a reversibilidade que é um problema simétrico eu peguei um gancho disso e fiz com um chinês que estava fazendo um pós-doc aqui uma um trabalho chama o problema centro-foco e reversibilidade isso no começo do século e mas de qualquer forma você pode pensar talvez tentar ver algum problema envolvendo a reversibilidade para sistemas que sejam descontínuos né que seja analítico por partes talvez e que é possível você ter também para campus você tentar obter algum progresso aí alguma alguma luz que te ilumine para obter mais resultados é só isso sobre sobre a conexão gostaria de comentar eu queria dar um panorama geral então no caso analítico e a perturbação de um centro não degenerado eu apresentei ali um resultado das cotas e para o nosso resultado a gente digamos que ainda não tem essas cotas que a gente poderia fazer trabalhar e realmente eu vi no meu mestrado eu estudei um pouquinho esses sistemas que tinha reversibilidade que realmente eu obtive no mestrado eu estudei alguns casos em que a gente obtém resultados para centro então eu agradeço a dica de tentar realmente fazer isso para sistemas contínuos o Marcos está com a mão levantada ainda? não eu abaixei a mão você não abaixou eu só queria fazer uma pergunta simples que quando o Leandro apresentou o algoritmo ele comentou que ele é de fácil implementação mas que também dentro do limite computacional queria saber qual que é esse limite computacional para um sistema razoavelmente complexo e qual que foi o maior coeficiente de LF9 que você conseguiu calcular e se esse coeficiente foi calculado com respeito a parte linear só dos parâmetros então esse algoritmo realmente dá um coeficiente de LF9 de forma completa e não só a parte linear mas sobre o limite computacional a gente está trabalhando agora tentando estudar ciclos limites usando esse algoritmo porque eu acho que dá para explorar bastante o estudo de ciclos limites usando esse algoritmo o problema que eu já encontrei é que o algoritmo para os primeiros coeficientes de LF9 para uma família específica ou seja dado a função F e a função G ele é bem leve mesmo ele calcula facilmente alguns coeficientes de LF9 só que usando parâmetros já é um pouco mais difícil eu não sei falar o que seria esse limite mas ele usa um pouquinho de memória então o meu computador às vezes ele tem para calcular uma perturbação com vários parâmetros ele tem algum probleminha no consumo de memória não de processamento não sei se a resposta respondeu sim o problema nesse caso não é nem o cálculo dos coeficientes de LF9 mas é a manipulação deles depois que você calcula é pois é você pode até calcular até o 32º coeficiente de LF9 vamos dizer o 64º que é só os pares descontam dependendo da quantidade de parâmetros do seu sistema a expressão desses caras são tão complicados e as técnicas são resolver sistemas algébricos encontrar soluções provar que são soluções sim então a dificuldade acho que o que a gente está se esbarrando agora é mais nisso você conseguir manipular esses coeficientes então calcular eles e daí entra na segunda parte da sua pergunta calcular eles inteiro e tentar manipular eles muito difícil então o que tem que fazer é calcular as partes lineares e daí a gente está agora trabalhando nesse processo de paralisação que o Torregrossa com o Luiz Fernando tem para o caso suave a gente está trabalhando também no caso que a gente tem no caso monodrômico que também parece bastante plausível e tem dado algum resultado mas não chegamos lá ainda Perfeito foi o que eu imaginei mesmo porque mesmo que você possa calcular o coeficiente inteiro é útil é bastante útil você poder considerar só a parte linear por conta da manipulação Perfeito Obrigado Eu lembro que a matemática dá uns erros até assim ele não consegue exibir o resultado porque ele fala que tem mais que sei lá quanto um milhão de linhas para o coeficiente do x² uma coisa bizarríssima e eu nunca calculei ordens muito altas imagino que vocês estão fazendo é que você piora O matemática às vezes ele vai fazendo as contas e a hora que ele cansa ele simplesmente apaga tudo sabe e tanto faz o que você já fez o que você não fez ó cansei não quero mais ele apaga então tem alguns recursos para você ir salvando isso num documento externo para você conseguir recuperar mas a gente ainda está engatinhando ainda nesse nesse mundo aí que assim é claro a gente talvez não tenha tanto interesse em conseguir fazer as coisas que o pessoal de Barcelona faz e não é esse o nosso interesse de fato em melhorar cotas e tal mas é menos desenvolver essa parte teórica mas a gente quer aplicar isso um pouco mas sim se a gente quiser de fato usar toda a potência do teorema desses coeficientes que é uma fórmula simples de se calcular que você não tem no caso ordinário então tem que ter computadores memórias e suficiente para conseguir fazer esse estudo que não é não é o meu caso nem do Leandro o Murilo tem um workstation que talvez pudesse ajudar futuramente né ajuda sim e está à disposição aí quando vocês precisarem é justamente mas beleza mais alguma dúvida comentário Leandro alguma consideração final não acho que é isso beleza então então vamos agradecer novamente o Leandro muito obrigado quarta-feira que vem quarta-feira que vem quem vai falar para a gente vai ser o Murilo desculpa o Murilo não vai ser o Bruno o Murilo já falou e o Bruno vai falar sobre uma introdução né introdução a teoria de controle ótimo certo Bruno certo beleza então quarta-feira que vem a gente se vê aqui de novo até mais pessoal até mais até semana que vem até mais obrigada Leandro tchau 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 gente até mais tchau tchau tchau